O 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 Y Guitar L Qual se o suficiente mas você é esque-dito Vamos pra caralho com o branqueiro igual Chico Aí parceiro, não me irrita O bagulha diferente mano, minha rima que é bonita Porque no p-crstyle que eu não tiro Tem efeito desse jeito ou é o efeito dos encabeiros? Com aoU menor que style eficiente jihadis tá chapado entrepreneurs Aí meu mano Essa é a aldeia Nem chapado, eu aguento a porra dessa cara feia Porque você é feio, eu tô fluindo Aí meu mano, cê tá vendo como é que eu tô evoluindo? Porque você não vai pro céu, pra casa do pastel Bagulha diferente, é tropa do leleão Tropa do leleão, tropa do leleão Mas só soltado, cabeça de papel E quem é desse jeito, você não se adianta Bagulha diferente, cê pitarei adianta Porque aí meu mano, tô chapado Mas mesmo assim eu te ganho no improvisado Cê tá olhando pra onde? Ah, não sei se estudo Bagulha diferente, tá andando tão distante Comendo tão distante, aí parceiro, cê é um babaú Cê já tá manjando o homem de novo? Direita, direita, mostra de bicicleta Vai morrer, vai morrer, vai morrer Bagulha é sério, tranquilão Vai ver o que essa rima aqui só é a função Falou que sua rima é bonita, mano, tranquilão Sua rima pode ser bonita, mas pena que sua cara não Cê tá entendendo? Mano, olha só Bota a touca pra baixo, pronta, assim tá melhor Só pra você ter uma noção dessa parada Com o MacDog e Rima eu faço a rima improvisada Meu mano, olha só, sou verdadeiro Calça de capoeira e casaco de rocheiro Ainda tá de rua e de touca Eu sei que cê vai cata lixo Lá no feijão, na boca Bagulha é doido e você vai subir o morro Meu mano, tá ligado? Agora cê tô me esporro E eu vou chegar chegando improvisado Cê tá ligado? Eu faço meu freestyle aqui, que é bem pesado Bagulha é muito doido, mano, você é enrustido Agora tô até vendo teu bigode de bandido Bigode de bandido, mas você se fudeu Só que na batalha comigo, mano, você perdeu Entende? Cê tá ligado? Eu vou até Niterói Aponto o Mac pra você ainda fala Perdeu o Playboy 2,45, Dung Gente, que vem? DJ Rack Bagulha é doido e eu mando frio Olha a calça do cara Se é capoeirista ou é MC Não tô entendendo mais o mano Improvisado Mas eu não vou fazendo, tá ligado? Que é pesado Bagulha é muito doido e é sapatinho Que é pra caralho Que é capoeirista, só se fã é macacinho Bagulha é muito doido, só que eu entendeu Você tá ligado, mano, aqui cê se fudeu Cê tá ligado, não adianta argumentar Você falou as parola que não deu pra raciocinar Cê tá ligado, mano, aqui cê tá fugido Pior que as suas rimas, soltudo, faz sem sentido Bagulha é muito doido, aqui eu sou fronco Suas rimas, faz sem sentido E foi mais iludio que o lápis branco Pra que que serve? É igual você Não serve pra nada, não faz rimas, não é R.I.A.T Cê tá ligado, mano, olha só Essa parada se é frota, de você tem um atendor E não vai adiantar, mano, eu sou feliz Você, MC Decorador, só vai falar que eu sou magro do meu nariz Vou falar que eu sou magro do meu nariz Direito de resposta, MC Altinho Vai, vem, tá bonito Vem, 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 vem Vai você ver que cê é fraco e não vai pro céu Perdeu o playboy, você é viado Perdeu o playgirl Porque você não é inteligente Não cabe lixo no feijão não, mano Lixo tá na minha frente Pra você ver, cê desanima Tô com a minha pra baixo Tô com a minha pra baixo Tô com a minha pra cima Tô com a minha pra cima Tô com a minha pra cima Tô com o meu narregaço Tô com o meu narregaço Tô com o meu narregaço Tô com o meu nariz Aí meu mano, eu sou sagaz Lápis branco me dá que eu desenhei a bandeira da paz Pra você ver, sua posição de coração Eu venho pra pesar, irmão, que o rap é a união Por isso que eu chego e faço frio Eu venho pra somar e você tá vindo pra dividir Pra você ver, meu mano, a rima é louca Igual cê dividiu esses dois pedaços de ferro na sua boca Igual o trigo de trem Na rima, cê cheira a minha virilha Trigo de trem nesse filho, três escarrilha Rapaziada, mais uma batalha concluída na noite E o resultado que eu quero dar é vocês Você que vão resolver Na minha direita tá Doug Na minha esquerda tá Aldinho Barulho para MC Doug Barulho para MC Aldinho Barulho para quem gostou mais da rima do MC Aldinho Barulho para quem gostou da rima do Fistada e do meu mano Doug Você tinha uma cor mais aberta Mão pro alto para MC Doug Mão pro alto, MC Doug Quem tá votando no Doug, mão pro alto Mão pro alto para MC Aldinho Quem tá votando no MC Aldinho Aldinho, Aldinho, eu vi Aldinho Por isso que a gente pediu mão pro alto Mão pro alto, Doug de novo família Só um segundo, mão pro alto, só o Doug Só o Doug Só o Doug Não falta o Eldinho agora Só o Eldinho Só o Eldinho É o Eldinho É o Eldinho que lá chegou daqui Quer vim daqui? Tchau